Salve, salve galera. Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Bravões Oficial. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem, roda a Vieta aí. Feliz Ano Novo para todos vocês. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. E aí, como começaram o ano? Começaram bem? Um ano lindo, um ano novo. Um ano de 2023. E aí? Fizeram oração antes de levantar da cama? Agradeceu a Deus por mais um dia de hoje? Mais um ano? Mais um ano que se iniciou? Agradeceu a Deus pelo ano de 2022 que passou? Que tudo aconteceu? Que tudo Deus fez para você? Até que Deus te ajudou? Até que Deus nos ajudou, né? Só de ter passado de 2022 para 2023? Graças a Deus, né? Quantas pessoas que não conseguiram passar de 2022 para 2023. E nós estamos aqui agradecidos a Deus porque nós passamos. Quantas pessoas que partiu desse mundo. Quantas pessoas que voltaram para casa, né? Assim como Jesus disse. Ele prometeu. Ele cumpriu. Ele está cumprindo. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês lá em João 14. Olha aqui em João 14. Ele diz, é interessante essa palavra. O que eu gosto de estar sempre, sabe? Estão sempre lendo e mostrando para vocês. Muitas famílias que perderam o ente querido. Que pessoas que não chegaram. Que muitas pessoas morreram no ano de 2022, não é verdade? Pessoas que não passaram para o ano 2023. Iniciaram um ano novo. Assim como eu, você e toda a tua família. Todos nós conseguimos, graças a Deus, passar de 2022 para 2023. Porque Jesus prometeu que iria vir buscar preparar lugar. E eu vou provar para vocês aqui, ó. Livro do Evangelho de João, capítulo 14. Do versículo 1 ao 4 que eu estou lendo para vocês, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabéis para onde vou e conheceis o caminho. Glória a Deus aqui. A promessa de Deus. A promessa de Jesus. Que Ele iria para o céu, junto ao Pai. E iria preparar lugar para nós. Porque na casa do meu pai, assim disse, Jesus tinha muitas moradas. E Ele prometeu que iria preparar. E quando preparasse, Ele ia começar a vir buscar. É assim que Ele faz. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo. Ele vem, cada um de nós individual. E leva a gente para casa. A gente volta para casa. Ele recolhe a gente. Deus desce, vem no jardim secreto dEle. No jardim, recolhe a flor mais bela dEle. A flor mais bela do jardim. Assim é eu e vocês também. Tá bom? Por esse motivo que nossos entes queridos partiram. Porque Jesus já preparou lugar para eles. Morada para eles no céu. Tá bom? Glória a Deus. Chegarás no dia. Ele irá vir buscar a gente também. Porque aqui não é nossa morada. Não é nosso lugar. Aqui a gente estamos peregrinando. A gente peregrina nessa terra. Mas nós não somos dessa terra. Não somos deste mundo. Tá bom? Nosso lugar é com Deus. Assim como Jesus prometeu. Que a gente vai estar com Ele também. Levarei para mim mesmo. Para que onde estiver, estejais. Vós também. Que nós estejamos com Jesus também. Tá preparado? Tá? Dê graças a Deus por trabalho. Pela escola, pela faculdade, pela família. Vive em paz. Amam uns aos outros. Segue o segundo mandamento. O primeiro mandamento. Vocês sabem qual é o primeiro mandamento? Sabe? Não sabe? Eu vou te falar. Amar é a Deus. Acima de todas as coisas. Mas acima de tudo. Tá bom? E de todo o teu coração. Sincero coração. E o segundo é. Amar é o próximo como a si mesmo. Tá bom? Para que estejais preparados. Para quando Jesus vier buscar. Para morar junto com Ele. E com o Pai. Todos que já foram nossos entes queridos. Amém? Deus abençoe. Feliz ano novo. Para todos vocês. Tá bom? Então galera. E hoje. Hoje é dia 3. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Dia 3 de janeiro de 2023. Começou o ano aí. Graças a Deus. E a gente estamos maratonando. Estamos maratonando as escrituras sagradas. E a fonte é essa daqui. Bíblia de estudo. Plenitude. A qual estou maratonando junto com vocês. E o livro que a gente iremos começar a maratonar hoje. É o livro de Ruth. Graças a Deus. Vamos aprender bastante também. Eita. Glória a Deus. E vamos ver que. A continuação da história do povo de Israel. Terminamos o livro de. Juízes, né? E vamos partir. Como eu já li o de. O próximo que foi. É. Seria. Depois de. De. Juízes. É Ruth. E vamos continuando. E. Vamos aprender. Muito mais com Deus e Espírito Santo. Tá bom? Bora começar então? Antes de começar. Eu já quero fazer aquele convite maroto. No começo do ano, né? O ano abençoado por Deus. Que Deus venha nos abençoar cada dia a mais. Tá? Já está abençoando. Só não precisa para a gente estar. Acordar. Estamos vivos. Respirando. Porque Deus. É o dono de todo o ar. De toda a respiração. Que sai de dentro da gente. É Deus. Tudo pertence a Deus. Tá bom? Você que não é inscrito ainda. Vamos já começar o ano já. Inscrevendo no canal. Inscreva-se aqui no canal. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. É muito importante. E. Ative o sininho para receber notificações. Receber vídeos novos e inéditos. Como esses. E também. Ó. Não esqueça de compartilhar os vídeos. Hein? Ajuda bastante. Né? Essa é a moral com o canal Os Brothers Oficial. E também. Me siga no Instagram. Tá ok? Se você me seguir. Eu vou seguir você de volta. É muito bom fazer amizade. Não é verdade? E outra. Aproveita para visitar minha página no Facebook. Visita. Minha página no Facebook. Facebook. E também. Deixe nos comentários. Tá gostando? Deixe nos comentários. E. Outra. Me siga no Twitter. Tá ok? Me siga no Twitter. Seguirei vocês de volta. Tá bom? Tá ok? Ó. A campanha. Continua, viu? Hashtag. YouTube. Monetiza o nosso canal. Dá essa coisa saborável pra nós. Tá ok, YouTube? Feliz ano novo pra vocês também. Equipe do YouTube. Deus abençoe a todos que estão aqui na plataforma do YouTube assistindo os vídeos. Tá ok? Bora então começar. A gente vai começar com a sinopse, né? Sinopse da história de Ruth. Quem foi que escreveu o livro de Ruth? Bora! Graças a Deus. Bora, bora, bora começar. E é isso aí, galera. E que Deus conforte mesmo, né? O coração de todos os familiares, né? O perdão é de querido mesmo. É muito triste. Assim como muitos estão sendo enterrados, estão sendo apelados hoje e serão enterrados, né? Assim como o Pelé, que é o rei do futebol, né? É do Soarantes Pelé, né? É do Soarantes do nascimento, o Pelé. Que Deus conforte o coração, todos os corações da família inteira, né? Os todos são torcedores, todos, né? É, não é fácil não, né, galera? Então vamos começar então aqui. É a sinopse, né? Sabe o filme, quando você, antes de assistir, precisa ler lá pra ver o que vai acontecer e tal, tal. Né? Só um resuminho. E vamos resumir aqui um pouquinho aqui pra gente entrar na história. Vamos lá então? Então, o livro de Ruth é autor... Está aqui. Autor, desconhecido. A tradição judaica atribui o livro a Samuel. Olha lá. Na data entre 1050 e 500 a.C. O tema, a intervenção soberana de Deus, traz redenção universal, soberania, o Todo-Poderoso e Redentor. Vamos lá. Autor e data. Os estudiosos discordam quanto à data da redação do livro. Porém, seu cenário histórico é evidente. Os episódios relatados no livro de Ruth se passam durante o período dos juízes, sendo parte daqueles eventos que ocorrem entre a morte de Josué e a sessão da influência de Samuel, provavelmente, entre 1150 e 1500 a.C. A tradição rabinica assegura que Samuel escreveu o livro na segunda metade do século XI a.C., apesar do pensamento crítico mais recente, sugeriu uma data após a pós-exílica, bem mais tardia, cerca de 500 a.C., há evidências na linguagem da obra, bem como referências e costumes peculiares próprios do século XII a.C., que recomendam a aceitação da data mais antiga. É razoável supor que Samuel, que testemunhou o declínio do reinado de Saúl e foi divinamente instruído para ungir Davi como escolhido de Deus para o trono, tivesse redigido o livro. Uma história tão comovente como essa certamente já teria sido passada de adiante oralmente entre o povo de Israel. A genealogia que conclui indicaria uma conexão com os patriarcas, oferecendo assim uma resposta a todos aqueles que, em Israel, indagassem pelo passado, o familiar do seu rei. O propósito. Quase todos os comentaristas entendem o livro de Ruth como um estudo do tema da soberania de Deus, com ênfase na sempre presente misericórdia de Deus, que conduz a um final feliz, uma história que se iniciou com fome, morte e perda. Infelizmente, tais observações com frequência baseiam-se nos repetidos lamentos de Noemi, de que a mão do Senhor estava contra ela. Nos seus lamentos, Noemi usa duas vezes o nome do Todo-Poderoso com referência a Deus, enfatizando dessa forma o seu poder irresistível e soberano contra ela. No entanto, não é necessário entender o ponto da vista de Noemi como uma revelação espiritual, que pretende ser doutrina antes das suas palavras podem ser melhor entendidas como um registro histórico do que ela disse no momento de perplexidade. Esse ajuste na percepção das palavras de Noemi parece fundamental para uma compreensão adequada do texto, pois presumir que os eventos catastróficos registrados neste livro foram intencionados ou mesmo iniciados por Deus, certamente não será coerente com a revelação total das Escrituras. E a sua manifestação da natureza de Deus, a fome, era uma consequência natural do pecado, o julgamento imposto pelo povo sobre si mesmo, através da sua desobediência. O Senhor havia advertido com antecedência que a própria terra se voltaria contra eles, em caso de infidelidade a Deus. Além disso, não há evidência de que a decisão de Emilek de mudar com sua família para a terra de Moab tenha ocorrido por orientação de Deus. Isso se deu simplesmente por uma escolha pessoal sua, que razões temos para vincular os acontecimentos que seguiram a sua morte e a dos seus filhos com a providência direta de Deus. É mais razoável entender que esses infelizes episódios, apesar de não serem alheios à onisciência de Deus, não são julgamentos divinos diretos. Porém, o resultado natural da exposição às circunstâncias que se acham fora do âmbito da promessa divina, o alcance da proteção de Deus é para aqueles que permanecem obedientes a Ele na terra que Ele lhes designou. Portanto, Noemi representa mais uma teologia de tradição do povo. É óbvio que se trata de uma mulher fiel e sincera. No entanto, ela revela vulnerabilidade à prática como através da história. E de culpar ou atribuir a vontade de Deus aquelas coisas que roubam, matam e destrói o seu povo e sobre as quais a criatura humana por si mesma não tem controle. Porém, a revelação total das escrituras mostra que tais eventos não são enviados diretamente por Deus sobre o seu povo. Ao invés disso, eles são, ou primeiro, o fruto da maldição geral como consequência da queda do ser humano, ou segundo, o resultado da carne quando está da vazão à sua própria vontade, independente de um intento inocente ou malicioso. Ou terceiro, o esforço direto e destruidor do nosso adversário, o diabo, em João 10.10. Essas observações não minimizam o fato de que Ruth seja um livro que demonstra a soberania de Deus. Antes, a obra sublinha e objetivo da graça e poder soberanos de Deus. A sua onipotência não é revelada em oposição ao ser humano. Ao contrário, ela o salva. Deus vence as dificuldades, as artes restritivas e malditas em que caímos como consequência do nosso pecado, da nossa carne ou do diabo. O conteúdo aqui, o poeta e escritor alemão Johann Offring von Krocke, descreve Ruth como a mais encantadora obra, completa em miniatura. Essa narrativa é comovente, é fascinante, envolvente e historicamente significativa. Pode ser denominada como a joia da coroa do Antigo Testamento. Além de ser uma verdadeira obra de arte literária, ali também se encontra o registro da genealogia de Davi, o legítimo rei de Israel, indicado por Deus para ser o ancestral da linhagem que conduz ao governo real e eterno do Messias, Jesus Cristo. Cristo rebelado Boaz representa uma das mais dramáticas figuras do Antigo Testamento. que antecipa a obra eleitora de Jesus Cristo. A função de parente remidor, cumprida de forma tão elegante nas ações que promovem e promoveram a restauração pessoal de Ruth. Dá testemunha eloquente a respeito disso. As ações de Boaz efetuam a participação de Ruth nas bênçãos de Israel. E a inclui na linhagem familiar do Messias. Também se fala lá em Efésios 2,19. Eis que aqui uma magnífica silhueta do mestre, silhueta do mestre, antecipando em muitos séculos a sua graça redentora, como nosso parente chegado, ele se torna carne, vindo como um ser humano. Em João 1,14. Felipense 2,5 ou 8. Pela sua disposição em se identificar com a família humana. Assim como Boaz assumiu as funções da sua família humana. Cristo operou uma redenção completa da nossa condição. E mais, a incapacidade de Ruth em fazer qualquer coisa para alterar sua própria condição típica e absoluta. E incapacidade humana. Em Romanos 5,6. E a prontidão de Boaz em pagar o preço completo. Antecipo o pagamento total de Cristo pela nossa salvação. Em 1 Coríntios 6,20. Gálatas 3,13. 1 Pedro 1,18 e 19. O Espírito Santo em ação. Não há nenhuma referência direta ao Espírito Santo nesse livro. No entanto, há uma analogia interessante da preocupação e da orientação de Noemi com relação a Ruth no processo que solidificou o relacionamento desta com Boaz. Apesar da percepção de Noemi quanto a ação de Deus em sua própria vida, se limitada e ser limitada. Mesmo assim, ela tipifica a obra do Espírito Santo em nosso favor. Noemi é vista como uma mulher graciosa e gentil, que caminha em meio a grandes dificuldades com uma fidelidade constante, especialmente na ocasião do primeiro encontro de Ruth com Boaz. A orientação de Noemi pode ser vista como uma forma representativa pela qual o Espírito Santo motiva e dirige, e dirige ali, no primeiro, para trazer pessoas a Cristo, João 16,8. Romanos 2,4. Segundo, e para levá-las a alcançar o propósito divino de abençoar a criatura humana. João 16,3 ao 15, Galatas 5,5 e 16 ao 18, e no verso 22 ao 25. Aplicação pessoal. As mensagens do livro de Ruth transcedem o propósito óbvio, imediato, de registrar a genealogia davídica. Ruth representa também aqui, ele também apresenta vários temas importantes, sendo cada uma e um deles merecedor do maior aprofundamento e elaboração. No primeiro, o livro de Ruth introduz o alcance universal dos propósitos redentores de Deus. A inclusão da Moabita, Ruth, como um elemento gentílico na linhagem genealogica real de Israel, descreve o amor de Deus, que alcança todas as nações do mundo. Deus não apenas incorpora gentios em sua salvação, mas também emprega os não-judeus como instrumentos no seu projeto de redenção. A mensagem de Ruth se opõe a tendências exclusivistas, seja estas potências entre o povo de Israel daquele tempo ou já implementadas em qualquer grupo ou tradição existentes em nossos dias. No segundo, o livro de Ruth enobrece a beleza do compromisso e da fraternidade, a fraternidade enfatiza os valores da dedicação familiar. Ambos os valores são obviamente importantes e devem ser aplicados em nosso tempo. A atuação da Ruth como filha e serva de Noemi, achando-se, se é esta já em idade avançada, a preocupação de Noemi com o bem-estar de Ruth e o desejo descompromissado de Boaz em favorecer uma moça estrangeira, com o que lhe proporcionará um futuro promissor. Todos estes são temas merecedores de um exame mais aprofundado. Terceiro, Ruth. É um livro com um imaginário redentor glorioso, o princípio e o propósito por Deus. É através da tradição do casamento do Levirato, Deuteronômio 25, verso 5 ao 10, revela de forma dramática a sua vontade de que a perda humana possa sempre ser reparada e de que nós trabalhemos com ele, estendendo tais possibilidades àqueles que delas necessitam. Tecnicamente falando, nenhum casamento, segundo a tradição do Levirato, ocorre no livro de Ruth. No entanto, é a partir desse princípio que partem as ações de Boaz e pelo qual o Espírito das ações redentoras de Deus é ilustrado. Glória a Deus! Vocês vão amar a história de Ruth. Esse livro de Ruth é muito gostoso ler. A fé em Deus, em vocês, irá crescer. Será multiplicada. Em nome de Jesus, vocês vão amar essa história de Ruth. Vem comigo então. Vamos começar? Vou ver se eu leio pelo menos três capítulos aqui. O vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Vem comigo então. Livro de Ruth, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 22. Vamos, vamos entrar na história. Vamos aprender um pouco mais. Vem comigo. O título, Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes de seus dois filhos, eram Malon e Quilion, e frateus, de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moab, e ficaram ali. E morreu Elimelec, o marido de Noemi. E ficou ela com os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim esta mulher, desamparada dos seus dois filhos, e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estiveram, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas duas noras, e de voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os ache com os falecidos, e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso com cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e a disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos. Tornai filhas minhas, ídibus, ídibus, embora, pode ir embora, porque já sou muito velha, sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, vocês iriam esperar, até que viessem a ser grandes, deter-vos, por eles, se deter, não conhecer ninguém, só para esperar, meus filhos crescerem, sem tomar desmarido, Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim, do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor, se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, e tornaram a chorar, e Orva beijou a sua sogra, porém Ruth, se apegou a ela. Pelo que disse, Eis, que voltou tua cunhada, ao seu povo, e aos seus deuses, volta tu também, após a tua cunhada hoje. Diz-se, porém, não me instes, para que eu te deixe, não entende me parar, me convencer, para eu te deixar, e me afastar de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça sim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, Noemi, pois que de todos, estava resolvida, para ir com ela, deixou de falar isso. Assim, pois foram-se ambas, até chegaram a Belém, e sucedeu, que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu, por causa delas, e diziam, não é esta, Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura, me tem dado, o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez, tornar. Por que, pois me chamareis, Noemi? Pois o Senhor, testifica contra mim, e o Todo-Poderoso, me tem afligido, tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela, Ruth, a Moabita, sua Nora, que voltava aos campos, de Moab, e chegaram a Belém, no princípio, da cega, das cebalas. Glória a Deus. Ruth, capítulo 2, do versículo 1, ao versículo 23, o título diz assim, Ruth vai rebuscar espigas, Ruth vai rebuscar espigas. E tinha Noemi, um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimelec, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas, atrás daquele, cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, vai lá, minha filha. Foi pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os cegadores, e caiu-lhe, em sorte, uma parte do campo, de Boaz, que era da geração, de Elimelec. E eis que Boaz, venho de Belém, e disse aos cegadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz, a seu moço, que estava posto, sobre os cegadores, de quem é esta moça? E respondeu, o moço, que estava posto, sobre os seus cegadores, e disse, esta é a moça Moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabita. Disse-me ela, deixa-me colher espigas, e a juntá-las, entre as gavelas, após os cegadores. Assim ela vem, e desde, desde pela manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco, que esteve, sentada em casa. Título, Boaz fala a Ruth, benignamente. Boaz fala a Ruth, benignamente. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vá escolher, a outro campo, nem tampouco, passas daqui, porém aqui, te juntarás, com as minhas moças. Os teus olhos, estarão atentos, no campo, que, cegarem, e irás, após ela, e, não, 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 não dê ordem, aos moços, que te não toquem. tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que as moças tiraram. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse, bem se me contou, o quanto fizeste, a tua sógra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para o povo, que antes não conheceste, o Senhor, galardoi, o teu feito, e seja cumprido, o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te visites, e vieste a brigar. E disse a ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor, Senhor meu, pois me consolaste, falaste ao coração da tua serva, não sendo eu, nem ainda como uma das tuas criadas, e sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te, achega-te, vem aqui, e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos cegadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas, deixai-a colher, e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que ela venha a colher, e não a arrependais. Esteve ela apanhando naquele campo, até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Glória a Deus! E tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra, o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que lhe supejara, depois de partasse. Então disse-lhe, sua sogra, onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra, com quem tinha trabalhado, e disse, O nome do homem com que hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora, Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Rude, amou a vida. Também ainda me disse, com os moços que tenho de ti, ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Rude, Melhor é, filha, ó filha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher, até que a cega das cebadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Glória a Deus. Rude, capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 18. O título diz assim, Rude vai deitar-se aos pés de Boaz. Rude vai deitar-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra, Minha filha, não ei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela? Eis que, esta noite, padejará a cevada na ilha. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce ainda. Porém, não te dês a conhecer o homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar? Então entra, e descobri-lhe aos pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a ilha, e fez conforme, tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz, comida e bebida, estando já no seu coração alegre, veio deitar-se, ao pé, de um monte de cereais. Então veio ela, a noite, de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Título, Boaz promete a noite, casar com ela. Boaz promete a Ruth, casar com ela. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem, estremeceu, e se voltou. Eis que uma mulher, já se ia a seus pés, e disse, Quem és tu? E ela disse, Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o reinidou. E disse ele, Bendita sejas tu, do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência, do que a primeira. Pois, após, nenhum jovem, foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, e tudo o quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo, sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora, é muito verdade que eu sou o reinidou, mas ainda outro reinidou a mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Ele te redima, porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deitar-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pusesse, e pudesse também conhecer a outro, porquanto disse, não se saiba que alguma mulher venha a ele. Disse mais, dá cá, o roupão que tem sobre ti, e segura-o. E ela se segurou, e ele mediu seis medidas e cevadas, e lhe pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse, como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem que lhe fizera. Disse mais, estas seis medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia tua sogra. Então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas, como irá o caso, porque aquele homem não descansará, até que conclua hoje, este negócio. Glória a Deus. Ruti, capítulo 4. Ruti, capítulo 4, do versículo 1, ao versículo 22. E a gente iremos finalizar, tem quatro capítulos, o livro de Ruti. Glória a Deus. Título, Boás casa com Ruti. Boás casa com Ruti. E Boás subiu à porta, e assentou-se ali, e eis que o remitou, de que Boás tinha falado, ia passando, e disse-lhe, ó fulano, desvia-te para cá, e assenta-te aqui. E desviou-se para ali, e assentou-se. Então tomou dez homens, dos anciãos da cidade, e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse o remitou, ao remitou aquela parte da terra, que foi de Eimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou-te a terra, dos Moabitas, a vendeu, e disse, manifestá-lo-ei, em teus ouvidos, dizendo, toma, diante dos Moabitas, e diante dos anciãos, do meu povo, se há de redimir, redime, e se não se houver de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois outro, pois outro não há, senão tu que a redimo. E o depois de ti, então disse, eu a redimirei. Disse por em vós, no dia em que, tomares a terra da mão de Naimi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido, sobre a sua herdade. Então disse o remitou, para mim não a poderei redimir, para que me cause dano a minha herdade, redime tu, a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois já, de muito tempo, este costume em Israel, quanto a remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato, e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos, e a todo o povo, sois hoje testemunhas, de que tomei tudo quanto foi, de Limeleque, e de Quilion, e de Malon, da mão de Naimi, e de que também tomo por mulher, a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malon, para suscitar o nome do falecido, sobre a sua heredade, para que o nome do falecido, não seja desraigado, dentro de seus irmãos, e da porta do seu lugar. Diz-lhe, sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça, a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel, e como Leia, que ambas, identificaram a casa de Israel, e há-de-se, já valorosamente, em Frata, e fazer-te nome, afamada em Belém. E seja tua casa, como a casa de Pérez, que Tamar teve de julgar, da semente que o Senhor te der, desta moça. Título, Ruth, dá à luz, obede, avô de Davi. Ruth, dá à luz, obede, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu a conceito, e conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou, hoje de te dar, remidor, e seja o seu nome, afamado em Israel. Ele te será, recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, e teve, e ela te é, é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho, e pôs no seu regaço, e foi sua alma. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome, ao Bede, este é o pai de Gessé, pai de Davi, glória a Deus. Estas são, pois as gerações de Pérez, Pérez gerou a Esvon, e Esvon gerou Arão, e Arão gerou a Aminadabe, e Aminadabe gerou Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. Glória a Deus, graças a Deus, essa é a palavra de Deus. vocês verem, tinha quatro capítulos, aí eu, você vê que eu abri, tipo, imaginei que tinha mais, tinha uns dez capítulos, de Ruth, um livro tão bom, gostoso de ler. Espero que vocês tenham gostado, é que é uma história linda, é uma história que, a Noemi, tinha as Nora, tinha os filhos, e o marido, perdeu o marido, e depois perdeu os filhos, e as Nora ficou, uma, continuou, na cidade dela mesmo, na nação dela, mas só que, Noemi, era também, né, Ruth, era da nação, de outra nação, só que, quis vir com a Noemi, que era a sogra dela, e acabou, acompanhando, e teve, essa bênção, Deus abençoou ela, de uma tal maneira, que, abençoou as duas, né, e teve, família ali, com a Lívia, gerações, e gerações, glória a Deus, Deus sempre deu um propósito, para a nossa vida, Deus não, nunca, nos desamparou, e nunca desamparará, então, pois, confie somente em Deus, creia, que esse 2023, será, muito mais, que abençoados, para vocês, terás muitas bênçãos, busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a justiça de Deus, e as demais coisas, será, crescendo, na verdade, amém, Deus abençoe, e amanhã, a gente começa, o novo livro, Primeira Samuel, é, o primeiro livro, de Samuel, vamos conhecer mais ainda, então, de novo, e conhecer a história, até chegar a história, a nascimento de Davi, e depois virou o Rei Davi, teve aquelas, lutas, e guerras, tá bom, o da bênção apostólica, que a graça, de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces, consolação e comunhão, do Espírito Santo, esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias, da nossa vida, até que Jesus, venha nos buscar, para levar, para as moradas, no céu, junto com Ele, com Deus, amém, e, vamos, sei lá, com amém, 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 e olhar para o céu, e dizer, ora vem Senhor Jesus, graças a Deus, obrigado por todo, por esse ano, abençoado, 2023, que, está em tuas mãos Senhor, tudo e todas as coisas, Deus abençoe a todos vocês, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, tá bom, seja de grande valia, sim, palavra de Deus, muito importante, para a nossa vida, espero vocês, no próximo vídeo, tá bom, feliz ano novo, para todos vocês, e graça e paz, tchau, até a próxima, Tchau.